As pessoas dizem que você é um bom rap, um bom rap, um bom rap, um bom rap, mas é mau, é mau, é mau, é mau, é mau, é mau, como é que tu te sentes hoje sabendo que o Daigo é que tem um trono? Não, na verdade é o seguinte. É tipo não tem? Não, na verdade é o seguinte, eu fico muito feliz, estás a perceber? Ok. E é o Daigo acima... Porque você só está sendo elogiado, mano. Não, o Daigo acima de tudo é um irmão e nós começamos juntos, estás a perceber? Exatamente, então o potencial que ele tem é algo que eu já sabia de antemão, estás a perceber? Mas levou muita gente, levou muito tempo para muita gente... Entender, reconhecer. Exatamente, então ver o reconhecimento de um amigo é sempre bom, estás a perceber? Não vamos aqui também dizer que o Daigo sempre foi um bom rap, o tipo meteu muitas gaves, não era tão bom assim. E o homem só é persistente, e eu gosto da persistência do Daigo, da evolução do Daigo. Não vamos aqui dizer que o Daigo sempre foi um bom rap, não. Já esteve na fase de um weck rap, um memo, um memo, só um aqui alta, mano. Era diretor da FIPAG mesmo, diretor mesmo, ele é que assinava livro de ponto. Eita, o tramado com o Fred. O tramado com o Fred. Já teve a fase que ele é que assinava livro de ponto da FIPAG. Mas hoje não, temos o outro Daigo mais evoluído, mais consistente. Como é que tu te sentes, sabendo que tu eras uma das pessoas que estava na lista dos melhores rapes do país e hoje estás a ver o teu amigo a liderar isso como deve ser? Não, é assim, na verdade o que é que acontece? O que é que acontece? Como eu vejo as coisas, não é? Epá, há fases, há fases para todos. Ok. Exatamente, na vida, então, é normal, é normal porque, porque, e isso é saudável para a própria música, para a indústria, estás a perceber? Ok. Porque, 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 porque é uma competição saudável, estás a perceber? Houve uma fase em que Leilis é que estava, estás a perceber, na ribalta. Ok. Temos os Trap Boys, Sem Blood, estás a perceber, então... Estás a querer dizer que música, o Carreira é tudo, uma fase. Hoje é o Daigo, amanhã é o outro, assim, sucessivamente. É, porque, 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 porque nós podemos recuar mais, recuar mais. Houveram vários grupos que já estiveram, vários artistas, estás a perceber? Ah, DRP, G Pro. DRP, G Pro, estás a entender? Então, tudo é uma fase, então, eu, eu acredito que Daigo encontrou-se, estás a entender? Então, ele encontrou-se, por acaso, eu ouvi o álbum, ouvi o álbum, não, eu ia ouvindo o álbum, porque nós, eu participei diretamente do álbum. Ok. Exatamente, então, eu, 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 eu vi o álbum a, 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 a nascer, eu disse a ele mesmo, eu disse, bro, podes não ter as melhores barras, podes não ser o gás de melhor letra, né? Ok. Mas tu sabes fazer um álbum. Ok, não, é, não, fiz, não, o puto fiz, o puto fiz. É, exatamente, somos vários, tem vários, exatamente. Até se ele, pois, não ser o gás das melhores barras, mas, pelo menos, um álbum tu fizeste. Não, 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 pelo menos o álbum tu fizeste, tu sabes organizar um álbum. As coisas. Estás a entender? É, não, não, não. E eu, eu acredito que isso, isso é muito fundamental, é essencial, por quê? Porque tu podes ter mil e uma barras, podes ter um álbum de 15 músicas, onde as pessoas só vão ouvir 2, 3 músicas, estás a entender? E tem acontecido muito, estás a perceber? Agora, tu pões o play no álbum do Daigo, tu ouves o álbum todo. Então, não é um desperdício, ele não desperdiçou o seu tempo, então, é mais por aí. Então, é um álbum que participei, o ano passado todos estivemos a trabalhar nisso. Então, é parabenizar a ele e dizer, vamos avante, porque ainda há muita coisa boa que vai acontecer ainda este ano. Então, é um álbum que vai acontecer ainda este ano.